Eu tenho certeza que eles não me matam. Eu estava tão perto da força da Goana Macaena. E naquele que nós estávamos conversando, eu vi uma luz em cima do morro, acendi e apagava. Eu falei pra Marinho, não é empagador. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.